Olá meninas, sejam bem vindas a mais um vídeo. Não sei se tenham estado a par no meu blog, eu vou deixar aqui o link em baixo, que eu tenho feito a série Regresso às Aulas e hoje chegou a altura da matelhagem de Regresso às Aulas. Eu achei indicado fazer um vídeo para falar mais ou menos o que se deve usar e fazer um exemplo. Ou seja, eu acho que a matelhagem para a escola não é preciso ser muito marcada, nem com muitos brilhos, nem nada. Eu acho que se deve usar o essencial sem exagerar muito e ficamos bonitas na vez. Bem meninas, vamos começar por tratar da nossa pele. Eu já passei a ter tanto hoje e então agora vou usar primer de Kiko. Eu não tenho muitas imperfeições, como vocês podem ver, graças a Deus. E não costumo usar muita base. A minha base é esta. Mas, vocês que estiverem mais imperfeições, usem a base. Eu acho que só mesmo para sair à noite ou um evento ou assim é que eu uso mais a base. Ou então quando tenho alguma imperfeição mais grave. Vamos aplicar. Aqui um bocadinho, assim. Talvez esta cor. E eu vou aplicar com o meu pincel da Kiko. Assim, com duas cerdas diferentes. Sim, super fofinho. E vou aplicar. Já está. Mas, eu costumo usar só primer. Mas, hoje como é para vocês, vou usar a base. Minha base é por leite da Yves Rocher. É, é o verso diferente. Vou pôr dois pãozitos. Assim na pele. E vou aplicar com o mesmo pincel. Para quem tem pó compacto, passar após a base, a melhor ainda é que ela ainda durará muito mais tempo no vosso rosto. Mas, esta base é muito iluminadora, muito líquida, chega-lhe tão bem. E, por acaso, até dura bastante tempo. E eu não uso com pó. Mais. Então, a minha pele já está quase pronta. Vou usar. E, acho que, até porque os estudantes têm muita... Olha, mas a regrafe às aulas, teoricamente, vocês não têm muito. Mas, eu gosto de aplicar assim. Eu tenho bastantes. E, então, eu vou aplicar com o da... Ops. Aqui, ó. Já vai. Passado isto, vamos aos olhos. É sempre bom que vou colocar uma base de olhos, um primer. O meu é da Essence. Como podem ver. É assim. O coso do tom da pele. Eu costumo passar também com o pincel da base, assim. E, para vocês que não gostam, não vai dar muito nas vistas. Usei um lápizinho castanho para pôr na linha de água e aqui em cima. E um rimelzinho, lash, bronzer, batonzinho, negócio e já está. Mas, eu vou elaborar mais um bocadinho. Vou pôr esta sombra iluminadora Kiko, que é a 130. Vou aproximar um bocadinho só a câmera. Bem, já aproximei um bocadinho mais a câmera. Para vocês me verem melhor. E até porque a luz já se foi. Embora. Então, eu vou só fazer, para vocês verem melhor, a parte da sombra da Kiko. Vocês agora já conseguem ver isso um bocadinho melhor. E... E aqui. Não é, assim, um grande... Ah, uma maquilhagem muito marcada. Mas, que dá sempre assim um toquezinho. É melhor do que a cor da água, do que aquela cara nós a cuidarmos. Bem, depois... Então, deixa eu só me dar aqui em pisas hoje. A sombra da Goss. Que é este tozinho aqui. Vocês conseguem ver bem? Estão a ver? É mesmo esta. É mesmo linda. Vou aplicar com este pincel. E aplica-se assim. Não se deve usar sombras com brilhantes. Esta tem brilhantes. Mas, não são muito fortes. Como vocês conseguem ver, ela não brilha muito. E, pronto. Destas, acho que não faz muito mal. Mas, eu tenho, por exemplo, uma sombra preta. Que tem imensos brilhantes. E... Eu costumo usar sombras. Para levar para a escola. Mas, hum... Acho que fica um bocado exagerado, às vezes. E, assim, dá um ar. Super... Fofinho. E, acho que não dá muito nas vistas. E, ficamos lindas. É, morre. Enfim. Depois, passo assim com o pincel de esfumar. Aqui e aqui. E, assim. Depois, como eu disse no início. Para as pessoas que não querem usar sombras e isso. Basta usar um pincelzinho. Se esborratarem, esfumam um bocadinho. E fica sempre muito bonito. Eu vou passar só um bocadinho. Aqui. Não dá muito nas vistas. Certo? Põe, assim, também um bocadinho. Em baixo. Aqui na linha d'água. Eu tenho um pincel da Catrice. Smokey Eyes. Que tem este pincelinho aqui. Que, agora, dá sempre mais jeito. Porque... Eu vou arrumar... Aqui um bocadinho. Porquê? Porque fiz uma linha mais grasa que a outra. E acho que fica sempre muito bonito. Eu aconselho este tipo de maquilhagem a pessoas, assim, com a minha idade. 20 anos e coisas do tipo. Eu não tenho nada contra a quem faz este tipo de maquilhagem com menos idade. Eu comecei a maquilhar-me aos 13 anos. Mas há algumas mães que não acham muito a piada a esse fator. Mas, pronto. Depois, uma coisa que não pode falhar é mesmo preencher as sobranças. Eu uso a minha poletinha, como vocês estão fartos de ver, que eu misturo este tom com este. Que é a minha poletinha da Essence. De sobranças. E mais, o que é que nos falta? Isto parece que não, parece que me está a demorar um bocadinho de tempo. Mas, não há de ser nada. Depois, para acabar, o óleo e os olhos, que eu acho que estão super simples. É o nosso Curvex. Para quem tem as pestanas pequeninas, tal como eu, ele dá imenso jeito. Eu gosto de ver várias vezes. Porque tenho mesmo as pestanas muito pequenas. Depois, eu acho que pestanas falsas, mesmo muito naturais. Ou, mesmo, máscaras de pestanas, assim, que metem umas pestanas muito grossas. Eu acho que é um exagero. Para ir para as aulas. Eu uso o que vocês estão fartos de ver. A minha máscara. Eu uso a cor da cor falda. Que vocês vão ver aqui. E fica o máximo, amigos. E minhas amigas, eu hoje estou com o Brasil dentro de mim. Olha, acho que está assim Bonito, eu gosto Depois falta-nos só tratar o resto do rosto Eu acho que para ir para as colas Escusamos de ir assim com umas cores Muitas coisas Um look super natural como este Eu vou usar só um bocadinho de blush O meu blush é o 20 Baby Doll Da Essence Vou usar o meu pincel da Essence De blush Assim um toquezinho E aqui nas nações do rosto Assim Vocês podem ver Só para nos dar um ar saudável Sem exagerar muito E depois tenho de apresentar o meu novinho Quem de novos apresentei Que é o meu bronzer da Essence Que é o Sun Club Têm sim este aspecto Vou usar o meu pincel da Catrice De pó De pó Aplicar também não muito e Já sabem Se exagerar Assim Vou ajudar só uma afunilada No rosto Acabei o rosto O que nos falta A meu ver é mesmo um batonzinho Eu aconselho um gloss Que é super natural Ou simplesmente um batom hidratante Mas hoje para saltar Só um bocadinho Eu trouxe-vos o meu baton da Catrice Que é o 225 E para não ficar Muito Superceível Porque acho que é um exagero Fazem sim Só umas batidinhas Dura imenso tempo E não é de longa duração E já está quase tudo Falta-nos o que? Vou agitar e O fixador da Kiko Que é muito bom Faz mesmo a maquilhagem Durar imenso tempo Eu estou Agora com a maquilhagem Terminada E digam-me se acharam Mas tem a maquilhagem Muito exagerada Para o regresso às aulas Se acham que está boa Eu sinceramente Uso esta maquilhagem Para ir para as aulas Para ir para o trabalho Para um dia mais simples Que acho que é Super bonita E faz-nos real Sabe o nosso rosto Sem muito exagero É a minha opinião Espero que tenham gostado do vídeo A lista dos produtinhos Que eu usei hoje Eu vou deixar No meu blog Como já vos disse Vou deixar cá em baixo Subscreva o canal Se não estiveram ainda Subscrito Metam um like Na minha página Do facebook Metam um like No vídeo Se gostaram Se quiserem Mais maquilhagens Para o regresso Às aulas Ou outro tipo De vídeos Peçam cá em baixo Peçam no facebook Peçam no blog Eu vejo em todo o lado Até no mail Eu respondo sempre Vocês sabem disso E obrigada Por todo o carinho Que me têm dado Tenho recebido Muito mais Comentários E mensagens E quero vos agradecer Mesmo muito Vemos-nos no próximo vídeo Beijinhos Adeus meus amores Mua Mua Tchau 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 Tchau